Depressivo 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 Morto 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 Surpresa 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 Enterrar 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 Anjo 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 Padronizar 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 Provista 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 Coragem 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 Documento 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 Depressivo Depressivo Morto Morto Surpresa Surpresa Enterrar 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 Anjo Anjo Elogio 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 Padronizar Padronizar Provista 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 Coragem 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 Documento 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 Luta 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 Nessaario Necessário 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 Movimento 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 Agulha 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 Senior 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 Trilho 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 Ataque Ataque Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pouco 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 Dobrar 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 Luta 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 Necessário 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 Movimento 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 Agulha 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 Senior 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 Trilho 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 Ataque 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pouco Pouco Dobrar 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 Graduado 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 Sofra 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Dificilmente 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 Rabo 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 Dificilmente 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 Estranho 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 Lei 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 Reduzir 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 Ordem 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 Em outro lugar. Dificilmente. Dificilmente. Rabo. Rabo. Diferente. Diferente. Estranho. Estranho. Lei. Lei. Reduzir. Reduzir. Ordem. Ordem. Surdo. 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 Seu. 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 Sete. 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 Rápido. 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 Aplique. 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 Sibonet. 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 Pérez. 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 Forno. 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 Maravilha. 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 Talento. 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 Surdo. Surdo. Céu. Céu. Sete. Sete. Rápido. Rápido. Aplique. 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 Sibonet. Sibonet. Pérez. Pérez. Forno. 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 Maravilha. Maravilha. Talento. Talento. Unha. 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 Tecnologia. 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 Legal. 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 Montanha. 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 Truc. 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 Admitem. 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 Aparecer. 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 Forma. 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 Fio. 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 Lama. 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 Unha. Unha. Tecnologia. Tecnologia. Legal. 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 Montanha. Montanha. Truc. Truc. Admitem. Admitem. Aparecer. 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 lama lama conduzir 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 cru 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 entre 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 todo 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 inferno 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 quando 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 altura 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 antigo 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 corrigir 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 Conduzir, conduzir, cru, cru, entre, entre, todo, todo, inferno, inferno, quando, quando, altura, altura, antigo, antigo, corrigir, corrigir, clima, clima, ativo, 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 igual, 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 a principal, a principal, a principal, a principal, amplo, 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 piloto, 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 nunca, 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 em 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 bastante 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 Imagina 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 Concurso 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 Ativo Ativo Igual Igual A principal A principal Amplificado Amplo Amplo Piloto Piloto Nunca Nunca Em Em Bastante Bastante Imagina Imagina Concurso Falso 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 Reunçar 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 Média 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 Arco 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 Caloroso 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 Juiz 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 Convidado 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 Ganho 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 Objetivo 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 Impressionar 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 Média Arco Arco Queiloroso Queiloroso Juiz Juiz Convidado Convidado Ganho Ganho Objetivo Objetivo Impressionar Impressionar Show 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 Peça 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 Bate Papo Bate Papo Bate Papo Bate Papo Diminuir 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 Derrotem 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 Com Um Com 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 Aceitar 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 Região 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 Semente 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 Contato 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 Chão Chão Peça Peça Bate-papo Bate-papo Diminuir 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 Derrota Derrota Com Com Aceitar 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 Região 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 Semiante Semiante Contato 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 Salário 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 Gritar 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 Início 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 Schwer 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 Além disso, RAIS 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 SILÊNCIO 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 Salário Gritar Gritar Trabalho Trabalho Início Início Cheveiro Cheveiro Possível Possível Além disso Além disso Raiz Raiz Silêncio Silêncio Decidir Decidir Difícil 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 Fume filme 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 Desapontado 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 Desenvolve 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 Até 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 Poder 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 Amizade 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 Amobília 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 Amarca Amarca Marca Maconha 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 Difícil Difícil Filme Filme Desapontado Desapontado Desenvolve Desenvolve Até Até Poder Poder Amizade 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 Mobília 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 Marca 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 Maconha 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 Sentindo-me 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 Criu 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 Superfície 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 Manga 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 Multiplicar Pote 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 Bocejar 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 Vista 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 Certo 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 Sentindo-me Sentindo-me Criou Criou Superfície Superfície Manga Manga Ainda Ainda Multiplicar Multiplicar Pote Pote Bocejar Bocejar Vista Vista Certo 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 Evitar 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 Habilidade 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 Escalar 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 Aldeia 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 Conectar 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 Equilibrar 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 Prêmio 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 Honra 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 Companheiro 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 Evitar Evitar Habilidade Habilidade Escalar Escalar Aldeia Aldeia Conectar 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 Equilibrar 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 Vliberar 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 Prêmio 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 Honra 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 Companheiro Companheiro Tosse 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 Através 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 Exemplo 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 Frase 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 Comunicar 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 Lindo 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 Solteiro 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 Ansioso 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 Gesto 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 Estrutura 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 Tosse Tosse Através 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 Exemplo 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 Frase Frase Três 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 Un profitable Três Ansioso. Ansioso. Gesto. Gesto. Estrutura. Estrutura. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Tuença. 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 Cérebro. 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 Educar. 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 Alarme. 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 Valor. 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 Cruz. 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 cruz talvez 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 escravo 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 enquanto 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 em linha Rita em linha Rita doença doença cérebro cérebro educar educar alarme alarme valor valor cruz cruz talvez 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 escravo 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 sentido 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 mordido lesting lest leste Costa Vela 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 Partida 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 Pó 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 Redação 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 Nós 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 Proveja 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 Mastigaço 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 Sentido Sentido Mordida Mordida Costa 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 Vela Vela Partida Partida Pó 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 Redação 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 Nós Nós Proveja 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 Mastigaço 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 Natureza 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 Pecotes 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 Lançar 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 Grosso 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 Solitário 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 Exercício 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 Junts 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 Plano 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Adulto 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 Natureza Natureza Pecote Pecote Lançar Lançar Grosso Grosso Solitário Solitário Exercício Exercício Junte-se Junte-se Plano Plano Com um ouro Com um ouro Adulto Adulto Inseto 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 Repolho 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 Excelente 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 Líquido 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 Efeito 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 Excavação 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Sucedente 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 Fluxo, área, 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 inseto, inseto. Repolho, excelente, excelente, líquido, líquido, efeito. Excavação, um negócio, um negócio. Suceder, fluxo, fluxo. Área, 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 desenho animado, desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Respiração. 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 Debaixo. 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 Março. 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 Nomear. 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 Importante Conversação 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 Joalharia 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 Remédio 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 Exército 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 Desenho animado Desenho animado Respiração Respiração Debaixo Debaixo Março Março Nomear Nomear Importante Importante Conversação Conversação Joalharia 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 Remédio 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 Exército 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 Jundo Solido Ab stump Dust Solido Double Peso 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 MJI Peso Importam 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 Elétricum 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 Registro 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 Oceano 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 Momento. 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 Milhares. 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 Brilho. 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 Solidou. Solidou. Peso. 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 Importam. Importam. Elétrico. Elétrico. Registro. Registro. Oceano. Oceano. Especial. Especial. Momento. Momento. Milhares. Milhares. Brilho. Brilho. Orgulhoso. Orgulho. Orgulhoso. 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 Costumeiro 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 Muito 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 Jornal 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 Diligente 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 Departamento 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 Softumeiro Salve, 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 deserto, 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 deserto. Curioso, 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 orgulhoso, orgulhoso. Elementar, costumeiro, costumeiro. Muito, muito. Jornal, jornal. Diligente, dirigente, departamento, departamento, salve, salve. Deserto, deserto. Curioso, curioso. Soldado, soldado, soldado. Soldado, soldado. Lógico, 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 lógico. Pauzinho, 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 Pauzinho. Conquistar, conquistar, conquistar. Areia, 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 areia. Pressione, 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 pressione. Transmissão. 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 Asa. 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 Aceita. 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 Militares. Militares 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 Soldado Soldado Lógico Lógico Pauzinho Pauzinho Conquistar Conquistar Areia Areia Pressione Pressione Transmissão Transmissão Asa Asa Aceita Militares 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Machucar 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 Nação 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 Uniforme 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 PERFEITO POEMA JVENTUDE PRAZO PRAZO FACTO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS LIDAR COM LIDAR COM MACHUCAR MACHUCAR NAÇÃO NAÇÃO UNIFORME UNIFORME PERFEITO PERFEITO POEMA 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 JUVENTUDE JUVENTUDE PRAZO 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 FACTO 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 ABBAIXO 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 PREPAR Preparar 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 Embrujo 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 Semente 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 Relativo 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 Grau 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 Arrumado 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 Cultura 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 Cintura 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 Posava 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 Abaixo Abaixo Preparar Preparar Embrulho Embrulho Semente Semente Relativo Relativo Grau Grau Arrumado Arrumado Cultura Cultura Cintura Cintura Pousada 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 Possivelmente 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 Ó você, ó você, ó você, providenciar, providenciar, providenciar. Providenciar, assim sendo, vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. Devo, devo. Devo, devo. Devo, esturo, 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 esturo. Ferro, 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 ferro. Dividir, dividir, dividir. Ferver, 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 ferver. Possivelmente, possivelmente, alvorcer, alvorcer, providenciar, providenciar, assim sendo, Assim sendo, vizinho, vizinho. Devo, devo. Devo, devo. Devo, devo. Futuro, futuro. Futuro. Ferro, ferro. Dividir, 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 ferver, ferver, examinar, 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 examinar. União, 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 união. Cancelar, 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 cancelar. Dor 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 Pertencer 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 Casamento 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 Tampa 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Rezão 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 Animado 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 Examinar Examinar União União Cancelar Cancelar Dor Dor Pertencer Pertencer Casamento Casamento Tampa Tampa Duas vezes Duas vezes Razão Razão Animado Animado Produzir 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 Batida 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 Trovão 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 Aventura 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 Pele 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 Explicar Muito pequeno Muito pequeno Informar Romântico Trovão Trovão Aventura Aventura Pele 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 Guia Guia Explicar 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 Muito pequeno Muito pequeno Informar Informar Romântico Romântico Recioso 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 Salto 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 Em vez Em vez Em vez Balanço 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 Tratar 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 Educado 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 Pista 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 Solto 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 Rota 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 Propriedade Propriedade RECIOSO 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 Balanço Balanço Tratar 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 Educado Educado Dezem稱 LST LST LISTA V �uz ZOUK É RECIOSO V message ROTE ROTE PROPRIEDAD PROPRIEDAD NÍVEL 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 SALGADO 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 ANUNCIAR 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 DENTRO 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 TRIBUNAL 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 Lavra-o 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 Troca 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 Aposta 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 Propósito 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 Louco 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 Nível Nível Salgado Salgado Anunciar Anunciar Dentro Dentro Tribunal Tribunal Labra-o Lavra-o Lavra-o Troca 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 Aposta 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 Propósito 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 Louco 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 Feliz 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 Empresa Carteira 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 Resposta 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 Subir 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 Retorna 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 Limora 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 Adolescente 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 Honesto 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 Folha 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 Feliz Feliz Empresa Empresa Carteira Carteira Resposta Resposta Subir Subir Retorna Retorna Demora Demora Adolescente 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 Honesto Honesto Folha Folha Coção 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 Vazo 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 Grosseiro 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 Relação 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 Morango 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 De fato De fato De fato Conjunto 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ferramenta 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 Amedrontar 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 Coção Coção Vazo Vazo Grosseiro Grosseiro Relação Relação Morango Morango De fato De fato Conjunto 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 Confiar em Confiar em Confiar em Ferramenta Ferramenta Amedrontar Amedrontar Proverbs Medicum 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 Vários 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 Concha 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 Complicado 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 Mente 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 Sair Sair Acidente 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 Visão 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 Sombra Sombra Rocha 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 Médico 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 Vários 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 Concha 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 Complicado 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 Revisão Revisão Sombra Sombra Rocha Rocha Culpado 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 Capítulo Ângulo 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 Lidar 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 Trabalhos 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 Espaço 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 Travesseiro 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 Confundir 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 Capaz 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 Menor 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 Capaz 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 LIDAR LIDAR TRABALHOS TRABALHOS ESPAÇO ESPAÇO TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO CONFUNDIR CONFUNDIR CAPAZ CAPAZ MENOR MENOR ACORDADO 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 PLA 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 NÉVOA 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 NINHO 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 Apertar Milhão 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 Voz 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 Século 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 Lavanderia 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 Acordado 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 Quadro Armação Quadro Armação Lá Lá Névoa 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 Nenhum Nenhum Apertar Apertar Milhão Milhão Voz Voz Século Século Lavandria Lavandria Palácio 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 Repetir 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Remover 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 Ninho 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 Amostra 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 Classificação Classificação Perdoar 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 Caridade 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 Tempestade 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 Palácio Palácio Repetir Repetir Algum lugar Algum lugar Remover Remover Ninho Ninho Amostra Amostra Classificação Classificação Perdoar 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 Caridade 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 Tempestade 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 Entrada 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 Relaxar Relaxar Trimestre 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 Reparar 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Adiante 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 Imposto 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 Estupido 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 Despertar Experiência 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 Entrada Entrada Relaxar Relaxar Trimestre Trimestre Reparar Reparar Fronteira Fronteira Adiante Adiante Imposto Imposto Estúpido Estúpido Despertar 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 Experiência Experiência Rico Riku 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 Faculdade 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 viagem 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 templo 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 confortável 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 desafio 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 História 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 Foco 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 Apesar 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 Rico Rico Culpa Culpa Faculdade Faculdade Viagem Viagem Templo Templo Confortável 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 Desafio 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 História História Foco 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 Apesar 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 Liberdade 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 Concertar 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 cansado abençoe 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 reclamar 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 estômago 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 polo 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito Obedecer 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 Droga 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 Liberdade Liberdade Consertar Consertar Cansado Cansado Avençou Avençou Reclamar Reclamar Estômago Estômago Polo Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Obedecer 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 Droga Droga Em vez de 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 Experimentares 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 Experimentar Especialmente 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 Gigante 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 Trigo 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 Lacuna 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 Prática 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 Falta 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 Capitão 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 Roubar 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 Em vez de Em vez de Experimentar 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 Especialmente 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 Gigante Gigante Trigo Trigo Lacuna Lacuna Prática Prática Falta Capitão Capitão Roubar Roubar Charme 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 Desajo 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 Comércio 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 Aluno 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 Fundição 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 Minguei Funcionários Querida 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 Público 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 Crescer 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 Comércio Comércio Aluno Aluno Fundição Fundição Ninguém Ninguém Funcionários Funcionários Querida Querida Público Público Crescer Crescer Solo 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 Colina 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 Gramática 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 Real 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 Operar 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 Tiro 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 Picante 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 Dobre 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 Perceber 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 Temperatura 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 Solo 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 Colina Colina Gramática 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 Real 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 Operar 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 Tiro 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 Picante 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 Dobra 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 Perceber Perceber Temperatura Temperatura Física 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 Riqueza 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 Faz 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 Quadra 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 Taxa 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 Discutir 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 Júnior 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 Célula 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 Cebola Física Riqueza Riqueza Faz Faz Quadra Quadra Taxa Taxa Discutir Discutir Júnior Júnior Célula Célula Comprimido Comprimido Cebola 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 Vantagem 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 Sentir 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 Test Carre Alan Carre 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 Local Vatália 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 O suficiente O suficiente O suficiente Inimigo 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 Tímido 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 Interesse 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 Senhor 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 Vantagem Vantagem Sentir 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 Carregar 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 Vatália 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 Interesse Senhor Senhor Já 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 Universidade 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 Guerra 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 Brigo 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 Erro 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 Verdade 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 Campo 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 Justa Significar 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 Já Já Universidade Universidade Guerra Guerra Perigo Perigo Erro Erro Verdade Verdade Campo Campo Campanha Campanha Justa 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 Significar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Hábito 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 Multidão 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 Médio 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 Calor 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 Queimar Consultório 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 Alma 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 Preguiçoso 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 Fundo 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 Hábito Multidão Multidão Médio 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 Calor 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 Queimar 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 Consultório 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 Alma 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 Preguiçoso 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 Fundo 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 Se bevão. Se bevão. Se bevão. Difundido. 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 Dúvida. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Problema. 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 Língua. 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 Comparecer. 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 Falhou. Senão. 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 Tereza. 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 Personagem Personagem Cidadão Cidadão Difundido Difundido Dúvida Dúvida Em dobro Em dobro Problema Problema Língua 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 Comparecer Comparecer Falhou Falhou Tarefa Tarefa Atrás 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 Carpseason Carpintero 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 Dúzia, 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 Deslizar, 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 Lixo, 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 Respeito, 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 Polo, 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 Inteligente, 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 Vista, 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 Atrás, Atrás, Carpinteiro, Carpinteiro, Resultado, Resultado, Dúzia, 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 Deslizar, Deslizar, Lixo, 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 Respeito, Respeito, Polo, 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 Inteligente, Inteligente, Vista, 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 V Marinha 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 Personalizadas 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 Grande 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 Esforço 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 Adormecido 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 Maneira 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 MASCULINO 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 RECUPERAR 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 VASICUM 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 SEGUE 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 Marinha. Marinha. Personalizadas. Personalizadas. Grande. Grande. Esforço. Esforço. Adormecido. Adormecido. Maneira. Maneira. Masculino. Masculino. Recuperar. Recuperar. Vásico. Vásico. Horrôn. 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 Farinha Proteger 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 Vermelho 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 Sem 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Golpe 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 Expresar 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 Continuar 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 Horror 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 Onze Onze Farinha Farinha Proteger 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 Vermelho Vermelho Sem 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 pedir emprestado, pedir emprestado, golpe, golpe, expressar, expressar, continuar. Continuar Planeta 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 Arma 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 Levantar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dívida 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 Solta 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 Comunidade 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 Ilha 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 Segui 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 Planeta Planeta Mesmo Arma O Una E Ela Ilha 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 Dívida Solta Solta Comunidade Comunidade Ilha Ilha Sociedade Sociedade Cego Cego Tesouro 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 Ansioso 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 A A A A A Começar 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 Maçante 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 Espero 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 Preço 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 Castelo 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 Tal 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 Promessa 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 Tesouro Tesouro Ansioso Ansioso A A A A Começar Comessa A 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 Espero Preço Preço Castelo Castelo Tal Tal Promessa Promessa Predires 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 Hospedeiro 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 Descobrir 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 Asho 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 Escriturário 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 Acima 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 O 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 Escopo Escopo Preders Preders Hospedeiro Hospedeiro Descobrir Descobrir Acho Acho Adicionar Adicionar Escriturário 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 Acima 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 Ou 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 Emprestar 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 Escopo Escobu